Olá, eu sou Rafael Soares e nesse vídeo vamos falar sobre o papel do Estado, seus objetivos e finalidades e sua relação com a sociedade. Talvez isso seja uma surpresa para você, mas sim, o Estado tem objetivos e busca concretizá-los diariamente. A maioria deles está explícita em nossa Constituição. O Estado, enquanto organização, pode ser comparado, em certa forma, a uma grande empresa, a maior dentre todas elas. Atua simultaneamente nas áreas de segurança, saúde, educação, comércio exterior, saneamento, habitação e muitas outras. Contudo, ao contrário das empresas privadas, não busca o lucro, mas sim algo muito mais importante e difícil de ser alcançado. O Estado visa o bem comum de seus cidadãos. Podemos definir o Estado como uma grande organização pública, legitimada e mantida por todos os cidadãos que vivem em seu território. Essa organização é gerenciada através de uma administração pública, formada por servidores públicos comprometidos com seus objetivos, ou seja, promover a cidadania e o desenvolvimento social. Sendo assim, a promoção da cidadania e do desenvolvimento social são os nossos grandes objetivos comuns. São o que dá sentido, legitimidade e substância ao trabalho do setor público. A busca por esses objetivos é em si o próprio trabalho do servidor, qualquer que seja ele. Bom, o Estado busca promover a cidadania, certo? Mas o que é cidadania e quem é cidadão? Vamos tentar esclarecer isso. Cidadania é o exercício pleno dos direitos políticos, civis e sociais. Trata-se de um tipo de liberdade que combina igualdade e participação na sociedade. Envolve um conjunto de valores sociais que determinam o conjunto de deveres e direitos do cidadão. O cidadão, desse ponto de vista, é quem vive em cidadania. É aquele que pode e deve exercer sua liberdade e responsabilidade, participando e contribuindo, em conjunto com os outros cidadãos, na construção do bem comum. Para termos mais clareza sobre quem é ou não cidadão, podemos pensar no caso da escravidão brasileira. Sabemos que, por séculos, infelizmente, o Brasil teve escravos trazidos da África e nascidos aqui. Apesar de viverem e terem nascido no Brasil, eles não eram cidadãos brasileiros porque não tinham garantido os direitos básicos, tais como de liberdade e de livre expressão. Esse exemplo evidencia a relação entre cidadania e direitos. Agora já sabemos que o Estado tem objetivos, dentre eles, promover a cidadania e garantir os direitos dos cidadãos. Mas quem define quais são esses direitos? Quem diz que são estes os objetivos? O Estado é um ser que pensa e decide sozinho suas ações? Não. O Estado é uma organização criada pela sociedade. Sendo assim, é a própria sociedade, através da eleição de seus representantes, quem define os direitos dos cidadãos, que devem ser garantidos e preservados pelo Estado. É assim que se estabelece a relação entre Estado e sociedade. A sociedade define quais são os direitos básicos aos quais todo e qualquer cidadão deve ter acesso. E o Estado, através da administração pública, garante o acesso a esses direitos. Para isso, promove a implantação de políticas públicas que se materializam em escolas, saúde pública, habitação popular, ruas, estradas, saneamento básico, entre outras. A sociedade define os direitos, demanda ao Estado o cumprimento do que foi definido e também o financia, através do pagamento de impostos, para que ele seja capaz de cumprir o que foi demandado. Ao Estado, cabe garantir a preservação dos direitos individuais de todos os cidadãos, sem privilégios, e oferecer serviços de qualidade. Só assim estará cumprindo sua missão de promover tanto a cidadania quanto o desenvolvimento social. É bom ressaltar, promover cidadania é prestar serviços públicos de qualidade. Falando mais especificamente do Brasil, somos uma república federativa. Isso significa que decidimos nos organizar em entes federativos para melhor administrar todo o território. Dessa forma, temos o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Pode-se dizer que o governo federal estabelece os direitos mínimos aos quais todos os brasileiros têm direito. Os outros entes, como estados e municípios, devem respeitar esses direitos mínimos, mas possuem autonomia de organização, ou seja, podem estabelecer como irão garantir esses direitos, ou até mesmo ampliá-los. O Estado de São Paulo, por exemplo, é um destes entes federativos. E assim como o governo federal, trabalha para promover a cidadania e o desenvolvimento social. Bom, muito obrigado. Espero que você tenha entendido bem os principais objetivos do Estado e da sociedade, e a forma como nos organizamos para alcançá-los. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.